para reajuste de salário de professor? Os professores em São Paulo ganham muito bem. A gente está vendo aí. Se o custo por aluno é R$ 1.650,00. R$ 1.650,00. Se a gente olha o salário médio aqui de São Paulo, é dos mais altos do Brasil, se não o mais alto. Está dentre os mais altos. Então, a questão não é remuneração. Ganha mais do que na escola privada. Agora, a gente precisa... Qual é o problema que eu vejo? É que os bons professores hoje estão sobrecarregados. Por quê? Porque como um em cada cinco professores não vão dar aula, os que vão estão tendo que trabalhar por ele e por outros. Você já pensou uma escola, sabendo, com cinco salas de aula e uma sem professor? Você acha que as outras quatro conseguem dar aula? Claro que não. Então, o bom professor hoje está sobrecarregado. Ele não consegue dar aula. Ele não tem respeito dentro da sala de aula. Então, a gente precisa retomar tudo isso. Eu vejo que não é uma questão só de salário. A gente precisa mudar. A gente precisa remunerar melhor os bons e conseguir afastar os maus. Que hoje em dia isso não é feito para que esses bons não tenham que trabalhar e não ter resultado, como acontece hoje. Para a candidata.